O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou hoje, dia 11, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Banco Nacional de Obras e Serviços Públicos do México, e o ALID, uma associação que reúne bancos de desenvolvimento da América Latina, a plataforma LATAM. Ela vai oferecer a investidores uma visão unificada de oportunidades de investimentos em concessões, parcerias públicas, privadas e privatizações na região. Construída por iniciativa do BNDES, a nova plataforma envolve informações estratégicas sobre os projetos. Segundo a instituição, a intenção é aproveitar a carteira de projeto, infraestrutura e privatizações do banco, que, conforme o ranking da consultoria infralógica, atualmente é a maior do mundo, e ainda a carteira do México, patrocinada pelo Manobras. Esse será o ponto de partida do inédito portal regional e deve ser expandido a outros países da região, com o suporte do BID e da ALID, a associação atua como gestora da UB. Portanto, o BNDES lança a plataforma para impulsionar oportunidades de investimentos.